Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostas da Gosta de dar a buceta, vai pra trás e vai pra frente, sei que é experiente Sentando, sentando na marreta, tá na cara que tu tá gostando Do JP sentar na tindeira, tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar na tindeira, vai sentando, vai Vai sentando, vai, vai sentando, vai Quica na marreta, 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 tá na cara que tu tá gostando Se deixar sentar na tindeira, tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar na tindeira, tá na cara que tu tá gostando Te deixar sentar, não te enquerra Tá na cara que tu tá gostando Te deixar ficar, não te enquerra Senta devagarinho Que eu vou botando Tudo com jeitinho Senta devagarinho Que eu vou botando Tudo com jeitinho Caralho Naquele pique Olha tá me falando também que você nega Se você tá falando no carro Olha os indivíduos trocando pra tu A hora bateu a novinha gostou Ai o cara acabou Foi na perroga que a laia bolou Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vá Quica na marina Vai sentando, vai Quica na marina Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai Quica na marina Vai sentando, vai, fica na marinha Sinta devagarinho, que eu vou matando o do conjeitivo Sinta devagarinho, que eu vou matando o do conjeitivo Essa vai especialmente pras meninas delinquentes Que gostas da, gosta de dar a buceta Vai pra trás e vai pra frente, sei que é experiente Sentando na, sentando na marinha Tá na cara que tu tá gostando, do JP sentar no tindeira Tá na cara que tu tá gostando, se deixar ficar no tindeira Vai sentando, vai, vai sentando, vai, vai sentando, vai Tá na cara que tu tá gostando, se deixar sentar no tindeira Tá na cara que tu tá gostando, se deixar ficar no tindeira Tá na cara que tu tá gostando, se deixar sentar no tindeira Tá na cara que tu tá gostando, se deixar ficar no tindeira Sinta devagarinho, que eu vou batendo, tudo com jeitinho Sinta devagarinho, que eu vou batendo, tudo com jeitinho Caralho, na BQ, olha também falando também com essa negra Se você tá falando no carro, olha os indivíduos trocando pra tu A hora bateu a novinha gostou Foi lá em campo que ela sentou, ai, seu educação acabou Foi na perroca que a larra bolou, ai, seu educação acabou Foi lá em campo que ela sentou Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Fica na marreta, vai sentando, vai Fica na marreta, vai sentando, vai sentando, vai Vai, fica na marreta, vai sentando, vai, fica na marreta Sinta devagarinho, que eu vou matando tudo com jeitinho Sinta devagarinho, que eu vou matando tudo com jeitinho Sinta devagarinho, que eu vou matando tudo com jeitinho